Estou muito feliz, muito emocionada, foi muito planejada a sua chegada, a gente sonhou muito com você, a gente está muito feliz e muito animada para te conhecer. E com certeza o saldo a você e a nossa família vai ser muito melhor com você. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL